É uma dignidade para todos que estão dentro dela, mas ainda para a mulher. A gente fala de uma cultura ancestral, que está registrada em nós, seres humanos, que é a economia do cuidado. Acaba todo tipo de troca, a gente troca fetos, conversa com o produtor, o produtor tem conta as coisas. Música 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 Música